Amém. E ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Que o coração inclinando, possais ouvir nossa voz. Vossos heróis celebrando, supliquem eles por nós. Se pela morte vencerão, mostrando tão grande amor. Pensamos nós, nós pela vida, de santidade e louvor. A voz, Deus uno, Deus trino, sobe hoje nosso louvor. Pelos heróis que imitarão a própria cruz do Senhor. Quem se tornar pequenino como uma criança, há de ser o maior no reino dos céus. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Temos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem se tornar pequenino como uma criança, há de ser o maior no reino dos céus. Na simplicidade do meu coração, alegre vos dei tudo aquilo que tenho. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado. Do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei a minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras. Até que eu acho um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Aara a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi vós em vossa arca poderosa. Recebis tão de alegria os vossos santos, e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na simplicidade do meu coração, alegre vos dei tudo aquilo que tenho. O Senhor fez a Davi um juramento, e seu reino permanece para sempre. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança, e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente ao de sentar-se, eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém, e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Abençoarei suas colheitas largamente, e os seus pobres com o pão saciarei. Vestirei de salvação seus sacerdotes, e de alegria exultarão os seus fiéis. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor fez a Davi um juramento, e Seu reino permanece para sempre. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus, e a obra estupenda que fez no universo. Do livro do profeta Zacarias Assim fala o Senhor Eis que o dia do Senhor está chegando Teus despojos serão divididos em teu próprio recinto Reunirei todas as nações para o combate em Jerusalém E então a cidade será tomada As casas serão destruídas e as mulheres violadas Metade da cidade irá para o cativeiro Mas o resto do povo não será expulso dela Então sairá o Senhor a combater contra aquelas nações Como já combateu no tempo da guerra Seus pés se firmarão naquele dia Sobre o Monte das Oliveiras Situado ao nascente de Jerusalém O Monte das Oliveiras será rachado ao meio Em duas partes Ao nascente e ao poente Formando enormes escarpas Metade do monte se afastará para o norte E metade para o sul Fugireis para os vales entre os montes Porque esse vale se estende até Iazol Fugireis como fugistes do terremoto No reinado de Osías, rei de Judá Virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele Acontecerá naquele dia Que não haverá luz Mas sim frio e gelo Será um só dia contínuo Só conhecido do Senhor Sem divisão de dia e noite Ao cair da tarde haverá luz Acontecerá naquele dia Que brotarão de Jerusalém águas vivas Metade delas para o mar oriental E metade para o mar ocidental Correrão no verão e no inverno O Senhor reinará sobre a terra inteira Naquele dia haverá um só Senhor E seu nome será único Todo o país voltará à faixa do deserto Desde Gaba até Remon Ao sul de Jerusalém Que será exaltada e repovoada em seu território Desde a porta de Benjamim Até o lugar da porta velha Até a porta dos ângulos E desde a torre de Hananeel Até os lagares do rei Ali habitarão E não haverá mais nenhuma contrariedade Mas Jerusalém será habitada Em condições de segurança O Senhor fará cair sobre todos os povos Que atacaram Jerusalém Um flagelo a saber Cada um terá seu corpo apodrecido Ainda em vida Apodrecidos os olhos dentro das órbitas Apodrecida a língua na boca Naquele dia O Senhor fará surgir uma grande confusão entre eles Que se agredirão e se ferirão uns aos outros Mas o próprio Judá lutará em Jerusalém As riquezas de todas as nações vizinhas Os sobreviventes lhes serão arrebatadas Ouro, prata e roupas em quantidade Flagelo semelhante àquele Sofrerão os cavalos Mulas, camelos Asnos e animais de carga Que se encontrarem nos acampamentos Os sobreviventes de todas as nações Que atacaram Jerusalém Virão a ela Todos os anos Para adorar o Rei Senhor dos Exércitos E celebrar a festa dos tabernáculos Se alguma dessas nações na terra Não for a Jerusalém Para adorar o Rei Senhor dos Exércitos Não mais cairá sobre ela a chuva Mas, se o povo do Egito Não se mexer para ir até lá Cairá sobre ele um outro flagelo Que o Senhor se reserva a lançar Sobre os povos Que se recusam a celebrar A festa dos tabernáculos Tal será o castigo do Egito E o castigo de todos os povos Que não forem celebrar A solenidade dos tabernáculos Naquele dia Colocarão nas campainhas Dos cavalos Reservado para o Senhor E as bacias da casa do Senhor Ficarão repletas Como taças diante do altar Todo recipiente em Jerusalém E em Judá Será reservado ao serviço Do Senhor dos Exércitos Naquele dia Há de jorrar Uma fonte de água viva Para a casa de Davi E os habitantes de Sião Para lavar o pecado Um soldado abriu o lado de Jesus Com uma lança E logo saiu sangue e água juntamente Para lavar o pecado Das cartas de São Roque Gonçalves Presbítero Voltando pouco depois para lá Encontrei um lugar onde podia ficar Uma pequena chupana Perto do rio E passado algum tempo Ofereceram-me uma palhoça maior Dois meses mais tarde O padre reitor enviou O padre Diogo de Boroa Este chegou finalmente Na segunda-feira de Pentecostes Com muita consolação Considerávamos como o amor de Deus Nos juntava naquelas terras Tão longínquas Dividimos entre nós O limitado espaço da nossa morada Com um tabique feito de canas Ao lado tínhamos uma capela Pouco maior que o próprio altar Em que celebrávamos a missa Por eficácia deste supremo e divino sacrifício Em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz Começou ele a triunfar ali Pois os demônios Que antes costumavam aparecer a estes índios Não se atreveram a aparecer mais Como testemunhou algum deles Resolvemos continuar na mesma palhoça Embora tudo nos faltasse O frio era tanto que nos custava adormecer O alimento também não era melhor Milho ou farinha de mandioca Que é a comida dos índios E porque começamos a buscar pelos bosques Umas ervas De que se alimentam os papagaios Com este apelido nos chamavam Prosseguindo as coisas desse modo E temendo os demônios Que se a companhia de Jesus Entrasse nessas regiões Eles perderiam em breve O que por tanto tempo tinham possuído Começaram a espalhar por tudo o Paraná Que nós éramos espiões e falsos sacerdotes E que trazíamos a morte em nossos livros e imagens Divulgou-se isto a tal ponto Que estando o Padre Buru A explicar aos índios os mistérios da nossa fé Eles temiam aproximar-se das sagradas imagens Com receio de algum contágio mortífero Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco Sobretudo quando viram com os próprios olhos Que os nossos eram para eles Como verdadeiros pais Dando-lhes de bom grado Quanto tinham em casa E assistindo-os nos seus trabalhos E enfermidades de dia e de noite Auxiliando-os não só em proveito Das suas almas O que é certamente mais importante Mas também dos seus corpos E assim Quando vimos consolidar Seu amor dos índios para conosco Pensamos em construir uma igreja Que embora pequena e modesta E coberta com palha Apareceu esta gente miserável Como um palácio real E ficam atônidos Quando levantam os olhos para o teto Ambos tivemos de trabalhar com barro Para fazer o reboco E para ensinar os indígenas A fazer tijolos Deste modo Conseguimos ter a igreja pronta Para o dia de Santo Inácio Do ano passado de 1615 Neste dia Celebramos lá a primeira missa E renovamos os nossos votos Houve ainda outros itos festivos Quanto era possível Segundo a pobreza do lugar Também quisemos organizar Umas danças Mas estes rapazes São tão rudes Que não conseguiram aprendê-las Levantamos depois Uma torre de madeira E pusemos nela um sino Que a todos encheu de admiração Pois nunca tinham visto Nem ouvido semelhante coisa Também foi a ocasião De grande devoção Uma cruz Que os próprios indígenas levantaram Tendo-lhes nós explicado Por que razão Os cristãos adoram a cruz Eles se ajoelharam conosco Para adorá-la Desconhecida até agora Nestas terras Espero em nosso Senhor Que esta cruz Seja o princípio Para se levantar Em muitas outras Do meu pai Eu recebi Uma missão Para salvar Eu dou minha vida Por minhas ovelhas Deixei a minha casa Rejeitei a minha herança Minha vida muito amada Coloquei-a livremente Na mão dos inimigos Eu dou minha vida Por minhas ovelhas Oremos Senhor que a vossa palavra Cresça nas terras Onde os vossos mártires Assemearam E seja multiplicada Em frutos de justiça E de paz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Obrigado.